Olá, mano, vamos lá, vamos para a nossa próxima etapa, hoje a nossa atividade a gente vai estar colocando aí o módulo 4, a gente teve um intervalo de módulo 4, porque a gente, opa, espera aí, deixa eu voltar, que eu não sei se vocês me ouviram, ela sem fone, a voz pode ter ficado distante, então voltando aí, olá, nono ano, nossa atividade de hoje vai estar voltando para o módulo 4, a gente, no último vídeo, a gente mandou um resumo do módulo 3, para que pudesse ser resolvida a atividade avaliativa, que é o que vale aí como prova, e agora a gente volta para o módulo 4, e para pegar aí a atividade que a gente estava e a parte que a gente estava no módulo 4, a gente vai estar corrigindo as questões das páginas 3, 7, 5 e 3, 7, 6, que é o que ficou para vocês resolverem, ok? Então abra aí seu livro na página 3, 7, 5, 3, 7, 6 e eu vou compartilhar a página com vocês, para que a gente possa acompanhar junto a correção, ok? Vamos lá, foi, então, desculpa, então nessa página aí, qual é a principal diferença entre a região polar Polar Ártica e a região Polar Antártica? A região Polar Ártica, vamos ler direto a resposta, depois, se necessário, eu reforço, a região Ártica abrange áreas continentais e também o manto de gelo oceânico, enquanto a Antártida é uma massa continental, ok? Então vamos lá para reforçar, a região do Ártico, ela não tem uma massa continental própria, ela tem ali, ela pega a parte de áreas dos dois continentes, de um lado a América, de outro lado, aquilo que a gente explicou no início, que é a Eurásia, né, pega uma parte da Europa e uma parte da Ásia, que é uma massa continental única, apesar de ser aí estudada e dividida entre dois continentes. E já a Antártida não, a Antártida tem a sua massa continental própria, o Antártico pega massa continental ou parte de outros continentes e no centro ela tem ali um manto de gelo. Já a Antártida não, a Antártida já tem uma massa continental própria. Essa é a diferença entre as duas regiões polares. A questão número dois, assinale a alternativa que indique a afirmação correta sobre a exploração dos recursos econômicos do Ártico. A primeira não está correta, vocês estão vendo aí marcado, né, o tratado do Ártico define que os recursos da região não podem ser explorados economicamente e nela somente pode ser realizada a pesquisa científica. Essa não é. A segunda aí está. Não há regras claras estabelecidas para a exploração de recursos econômicos na região do Ártico. E diversos países reivindicam soberania sobre o território marítimo da região. E aí não acontece, eles ainda não têm uma definição muito clara. Obviamente que os países que têm território nessa porção, nessa região, eles acabam se beneficiando e conseguem explorar naquilo que está dentro da sua área por direito, né, como território. Qual o principal recurso natural encontrado na região polar do Ártico? Essa exploração é viável do ponto de vista econômico? Sim. Vamos lá. O principal recurso... Os principais são recursos energéticos, né, e a gente destaca o petróleo, que a gente sabe que em todo o mundo a principal fonte de energia, o principal elemento da matriz energética em todo o planeta é o petróleo. Então, a gente destaca aí o petróleo nesse caso. E se é viável? Sim. É possível. Hoje em dia já exploram o petróleo nas situações mais complicadas. Mas aí vem assim, ó. Sim, apesar das dificuldades envolvidas, o alto custo, o petróleo é um recurso não renovado. Então, obviamente, não dá para ficar esperando nem optar simplesmente por outro lugar. O que se tem ali, é ali que vai ser explorado. Então, a crescente demanda, aí está sublinhado, algumas coisas que se destacam na sua resposta, que precisa estar aí, é crescente demanda das próximas décadas, somada à exaustão de fontes mais convencionais, ou seja, lugares que podem estar esgotando, deverá tornar a exploração dessas fontes no Ártico cada vez mais viável do ponto de vista econômico. Então, se tem outros lugares que já está esgotando, se tem outros lugares que não se pode esperar muito, que não pode ficar dependendo só desses lugares, que uma hora vai acabar, e considerando que a demanda aumenta, né, cada vez um número maior de população, cada vez maior uso de carro, cada vez mais fábricas, e isso faz com que a demanda, que a necessidade seja maior. Então, se tem a necessidade maior, se está vendendo bem, se tem preço, eles conseguem explorar de situações, mesmo que não sejam tão favoráveis, como é o caso da região do Ártico. E agora vamos para a questão 4, também, apesar de ter uma questão completa aí, uma resposta completa, eu sublinhei algumas coisas que vocês podem destacar, e que, aqueles que fizeram, é bom que esteja isso na sua resposta. E caracteriza a importância da atividade pesqueira no Ártico e os impactos ambientais envolvidos. A atividade pesqueira é de grande importância econômica, por causa da rica biodiversidade marinha na região, que inclui espécies de baleias, além de bacalhau e do crio, né, essas espécies acabam favorecendo aí, né, a atividade pesqueira, que é uma das rendas, uma das, é, um dos setores bons, uma das atividades aí que contribui com a economia, e a outra parte que está falando aí dos impactos ambientais, a pescaria, a pesca excessiva tem levado à perda da biodiversidade. E isso aí é que é o problema, né, quando existe uma ação que está acima do que é permitido, do que é equilibrado, vai gerar um dano qualquer. E aí, isso acaba gerando uma perda de biodiversidade, mesmo sendo um local rico em biodiversidade, né, e o que pode gerar é a diminuição da população de diversas espécies de peixe. Então, pode haver aí uma diminuição de certos tipos de peixe naquela região. E isso é um problema ambiental. Vamos para a próxima. Bom, cite as características da população do Ártico e sua relação com o ambiente. Nós sabemos que lá é uma região extremamente gelada, né, a região mais fria do planeta. As regiões mais frias do planeta estão nas áreas polares. E o Ártico é essa região polar que tem climas severos, onde passa por alguns momentos do ano que é a temperatura abaixo de zero, muito abaixo de zero. Então, é um local bem difícil de se fixar como população. E essas características, né, esse tipo de ambiente vai acabar trazendo algumas características específicas para o povo que vive lá. Então, vamos ver a resposta aí. Apresenta um forte senso comunitário, né, apesar de todas essas dificuldades, apesar de toda a rigidez lá, a população tem um certo senso de comunidade, né, um ajuda o outro, vivem como se fossem da mesma família. Esse é o sentido aí da resposta. E as condições climáticas influenciam em diversos aspectos da vida desses povos, como, por exemplo, o modo de se vestir, as moradias acabam sendo influenciadas pelo clima rígido, né, o clima extremamente frio que tem nessa região. E isso é uma característica, por causa da característica física, e eles acabam, né, tendo aí a primeira característica, que é de comunidade. Vamos lá para a próxima. A próxima apresenta um texto do qual a gente precisa ler para se situar e responder às três questões. Se não me falha a memória, são três aqui, vamos ver aqui. Isso, mais três questões que a gente tem para responder. Então vamos lá no texto. A população de ursos polares diminui com o de gelo do Ártico, diz estudo. As populações de ursos polares provavelmente diminuirão em mais de 30% até metade do século. À medida que o aquecimento global derrete o gelo do mar, do Ártico, disseram especialistas nesta quinta-feira, no estudo mais detalhado, desculpa, até hoje sobre esses animais. Então, de acordo com o estudo, né, pode diminuir aí 30%. Vamos ler de novo o F3. As populações de ursos polares provavelmente diminuirão em mais de 30% até metade do século. A medida que o aquecimento global derrete o gelo do mar, do Ártico, disseram especialistas nesta quinta-feira, no estudo mais detalhado até hoje sobre esses animais. O relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza estimou haver entre 22 e 31 mil ursos polares no Ártico e afirmou que quanto menor seu habitat se tornar, mais vulneráveis eles ficarão. Obviamente, quanto menor habitat, mais vulneráveis. Então vamos lá para a pergunta em relação ao texto. Explique o assunto principal da notícia. Está falando aí sobre a questão dos ossos polares, a questão do aquecimento global. Então vamos para a resposta. Primeiro, explique o assunto principal da notícia. Aquecimento global. A notícia fala sobre aquecimento global, que está reduzindo o habitat dos ossos polares e, por isso, arriscando a sobrevivência dessa espécie nessa região. Está um pouco reduzida a resposta, mas dá para somar aquilo que você colocou ou corrigir se tiver colocado errado ou ter alguma resposta. Ok? Vou deixar um pouco para você visualizar, enquanto eu vou lendo o outro. Bom, questão B. Está falando. O urso polar é uma espécie que vive na região do Ártico e a base de sua alimentação são as focas, por causa da alta concentração de gordura desses animais. Por que os ursos encontram dificuldade em caçar as focas? Olha os problemas que são gerados aí pela mudança que está ocorrendo na região do Ártico. Para encontrar as focas, os ursos polares precisam andar sobre o gelo. Se o gelo derreter, eles encontrarão dificuldade para acessar as plataformas das quais dependem. Então, sem gelo, fica difícil eles caminharem e chegar até o local que eles podem caçar essas focas. E se eles não puderem se alimentar, isso significa que eles vão morrer. Porque não tem como sobreviver sem alcançar o alimento. O alimento, às vezes, está lá, mas esse derretimento do gelo está comprometendo a vida dos ursos polares. Opa! A C. E última. Que outras consequências podem ser verificadas na região polar do Ártico em razão do processo do aquecimento global. Então, olha outras situações que podem ocorrer. Derretimento do permafrost. O permafrost é uma camada de gelo que normalmente está sobre o solo. E, no caso do Ártico, as partes onde tem solo, ele possivelmente... Melhor, possivelmente não. Isso acontece de, durante alguns períodos, ficarem completamente cobertas. Em alguns lugares, fica permanentemente coberta por uma camada de gelo sobre o solo. E a elevação do nível do mar, do nível dos oceanos, também é uma consequência do desgelo. Esse perigo que está ocorrendo por causa do aquecimento global. E o número maior de icebergs. Icebergs são blocos de gelos que se desprendem das grandes geleiras. Então, se há o derretimento, existe uma possibilidade de aumentar o número de blocos soltos. E esses blocos ficam boiando nos mares e oceanos, o que dificulta para as embarcações. Como está o final da resposta aí, que representam riscos às embarcações, entre outros. Então, aí está a nossa correção dessas duas páginas. Hoje foram um pouquinho mais longas essas páginas. Agora a gente vai dar só um panorama daquilo que a gente precisa ver para as próximas questões. Porque a gente vai estar fazendo a nossa próxima atividade. É o resumo. O final do capítulo 8. Tem ali uma atividade. E para isso a gente vai dar uma introdução aqui de alguns conteúdos. É claro que a gente já viu a maior parte dos conteúdos. A gente só vai rever aqui alguns pontos para responder esse resumo do capítulo 8. Então, principais países da Oceania. Austrália e Nova Zelândia. Nós, teve um momento que a gente falou sobre os principais territórios. Aí envolve também a questão da Papua-Nova Guiné. Mas hoje a gente está falando aqui dos principais países. Então, aí a gente destaca Austrália e Nova Zelândia. lembrando que entre as características desses dois países, a Austrália, ela apresenta maiores altitudes, ou melhor, baixas altitudes, no caso da Austrália. Apresentam baixas altitudes porque, no caso da Austrália, ela não tem, não está próximo do encontro de placas tectônicas. Então, não tem essa ação tectônica que faça gerar algumas áreas de relevo recentes. Então, as principais regiões, o território da Austrália é caracterizado por baixas altitudes. Já a Nova Zelândia, ela está próximo do encontro de placas. Então, é mais fácil encontrar uma ação tectônica, um tectonismo, como vulcão, terremotos, mais fácil acontecer na região da Nova Zelândia. E, devido a isso, tem ações mais recentes que ocorreram, e aí você vai encontrar algumas cadeias de montanhas. Então, o relevo é mais elevado, tem menos desgaste porque é mais recente, e você encontra alguns relevos ou cadeias de montanhas na Nova Zelândia, o que na Austrália é diferente. são baixas altitudes. Outro fator que se destaca para toda esse resumo que a gente estudou de Austrália, de toda a Oceania e também da região polar do Ártico, outro fator é o autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento desses dois países, tanto Austrália como Nova Zelândia. eles têm um elevado desenvolvimento, eles são destacados como países desenvolvidos em todo o mundo. A gente chegou a falar e vimos que eles se destacam porque o globo terrestre é dividido normalmente pela linha do Equador onde a gente tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vamos dar um exemplo aqui pequeno, a gente tem um globo miúdo aqui que dá para exemplificar, se você conseguir ver minha câmera aí. então a gente tem deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Então você consegue ver aqui deixa aparecer a imagem já está aparecendo já para vocês. Então aqui a gente tem um globo onde o meio dele aqui passa a linha do Equador e aí a gente tem hemisfério norte e hemisfério sul. No caso das questões socioeconômicas ou na classificação ou na regionalização socioeconômica dos países no mundo a maior parte dos países ricos estão no hemisfério norte e a maior parte dos países pobres estão no hemisfério sul. Mas isso não significa que essa classificação entre países do norte e países do sul respeite exatamente a linha do Equador porque isso é uma classificação da condição socioeconômica. Porém devido ter essa diferença da maior parte dos ricos que estão no norte e a maior parte dos pobres no sul fala-se que os países desenvolvidos os países mais ricos são países do norte e os países menos desenvolvidos são países do sul. No caso da Austrália e Nova Zelândia elas são exceções são nações que são exceções. Ou aqui vamos ver se dá pra visualizar aqui tá vendo aqui aqui ó eita aqui é Austrália então eles estão ao sul Austrália que é Austrália então a Austrália tá ao sul aqui um pouquinho mais pra baixo do lado aqui ó tá Nova Zelândia então eles estão ao sul do hemisfério porém são países desenvolvidos e considerado países do norte mesmo estando no hemisfério sul porque essa classificação tem a ver com desenvolvimento eles se destacam por isso são países em boas condições aí que essas condições de desenvolvimento essas condições socioeconômicas são verificadas pelo IDH o IDH ele vai mostrar como é que tá a renda da maior parte da população como é que tá a escolaridade que é acesso a conhecimento né e como está além saúde renda saúde e a questão da renda a questão de conhecimento que tem a ver com o analfabetismo ou o nível de escolaridade verificado pela quantidade de pessoas que estão inscritas ou fazendo ou que alcançaram o nível superior concluíram e tem a questão da saúde que é verificado ou pela taxa de mortalidade infantil já que a parte mais frágil período mais frágil do ser humano são os seus primeiros meses de vida então eles verificam aí a taxa de mortalidade infantil pra verificar se naquele local a alimentação tá sendo boa pra maior parte da população que morrem muitas crianças né que é a fase mais frágil a fase que mais precisa de cuidado se morrem muitas crianças é sinal que existe deficiência de nutrientes ou pra mãe ou pro próprio bebê direto mas isso significa que eles acabam não conseguindo seguir a vida quando esse número é muito alto também acusa o país de não ter qualidade de vida e a outra forma de você verificar a saúde de um país pra verificar esse IDH que tem esses três itens é a a expectativa de vida quanto maior for o número de idade que as pessoas vivem naquele país isso significa que a expectativa de vida é elevada significa que eles tem qualidade de vida se a expectativa de vida for muito baixa significa que eles não tem qualidade de vida e por isso morrem mais cedo então o IDH pra ver se esses países são desenvolvidos de fato leva em conta a renda que é o PIB per capita leva em conta a questão do acesso ao conhecimento através da escola através da escolaridade e a questão da saúde que é através da mortalidade infantil ou através da expectativa de vida dentro desses três itens Austrália e Nova Zelândia se destacam e por isso são considerados países desenvolvidos e o outro pontinho aqui pra gente falar é sobre essa região do Ártico pra gente fechar que ela cobre aí como a gente viu em alguns exercícios como esse é o resumo a gente está revendo algumas coisas ela é formada por um manto de gelo e mais algumas porções de continentes como Eurásia e América isso é que forma a região polar do Ártico e é uma região rica em recursos energéticos com destaque aí pro petróleo ok então essa é nossa 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 explicação de conteúdo pra fazer o resumo a grande parte desses assuntos nós já vimos a gente só está revendo retomando aí pra fazer esse resumo do livro e fica pra vocês a atividade da página 377 que é o que vocês vão estar resolvendo ok então até a próxima aula fiquem bem se cuidem ok e façam atividade aí na próxima aula a gente corrige e ele fica valeu gente e aí e aí e aí Obrigado.